Bom dia! Compartilhe o que você tem. Compartilhe o que você tem. Compartilhe o seu dinheiro para que outros o tenham. Compartilhe seus livros para que outros os leiam. Compartilhe suas músicas para que outros as ouçam. Compartilhe suas roupas para que outros as vistam. Compartilhe calçados para que outros pés protejam. Compartilhe cobertores para que outros se aqueçam. Compartilhe móveis para que outras casas completem. Compartilhe água para que outros bebam. Compartilhe remédios para que outras vidas salvem. Compartilhe as tangerinas do pé que você plantou ou que alguém plantou para você. Compartilhe comida, pão, leite, sanduíche, café, fruta. Em pratos, pacotes, farnéis, marmitas, quentinhas, sacolas, cestas. Para que muitos, começando por um, sobrevivam. Não deixe que a ferrugem destrua, a poeira sufoque, o uso arranhe, o bolo estrague, as horas endureçam, a naftalina inutilize, o cupim coma, a lama suje, o tempo invalide, o vento derrube, a bactéria podreça, o que você tem. Quem apenas retém, na verdade, não tem. Seus bens, sejam o que e quantos forem, devem ser desfrutados por você e por aqueles a quem você quer bem. Mas você sabe que alguns deles você recebeu das mãos de alguém como um legado e que os outros não os conquistou sozinho, mas com o apoio das ideias de alguns e dos braços de muitos. Faça como o profissional que decidiu pagar a escola de duas meninas órfãs como uma forma de agradecer aos que o ajudaram a estudar quando seus pais não puderam. O que você tem é também para ser compartilhado. Eu sou Israel Belo de Azevedo e aqui estou para compartilhar com você o meu bom dia!